Léo Costa, primo, não forro Tanto tempo tem que a gente não se vê E a saudade dói demais, eu não consigo te esquecer O teu cheiro faz me lembrar de você Nesse quarto está tão frio, tá na cara dá pra ver O que sinto por você Sem você na minha vida, já não sei o que fazer Sem você na minha vida, já não tenho mais prazer Pra viver Só liguei pra escutar sua voz E a saudade tá demais entre nós Sinto falta do teu toque em mim Por que você não está aqui? Só liguei pra escutar sua voz E a saudade tá demais entre nós Sinto falta do teu toque em mim Por que você não está aqui? Só liguei pra escutar sua voz Só liguei pra escutar sua voz E a saudade tá demais entre nós Sinto falta do teu toque em mim Por que você não está aqui? E a saudade tá demais entre nós 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 E a saudade tá demais entre nós